Bom, hoje o programa veio até a Dona Casa para falar sobre uma parceria muito interessante de duas empresas que vocês costumam ver muito no portfólio, Dona Casa e Boticário. A Adriana me conta essa ideia de montar toda essa estrutura aqui dentro da loja da Dona Casa para ensinar as mulheres a se maquiar. Me conta. Já dando super certo essa parceria Dona Casa, a gente fez até junho a parceria. Toda terça e quarta tem curso aqui na Dona Casa com o Boticário. Então vamos explicar como é que as pessoas podem participar, né? Então se vocês vão ficar com esses cursos fixos aqui, qual é o procedimento? Tem que ir até a loja do Boticário, compra dois itens de maquiagem e um cartão presente no valor de 40 reais e quando acaba o curso ela vai na loja e pode trocar por um produto de maquiagem que ela tenha gostado. Agora, todo mundo que acompanhou o programa Portfólio nesses últimos dias viu as matérias que a gente gravou em São Paulo, do lançamento dessa nova linha de maquiagem do Boticário que já é sucesso no Brasil inteiro e em Natal também. Me fala um pouquinho sobre a Make B. Pois é, a Make B entrou agora, que antes a gente tinha a linha Intense, Capricho e o Boticário. Então mudou para a Make B, a linha Boticário. E a gente agora tá, a Make B ela vem toda a... A embalagem é com cristalzinhos varovos, que vem uma coisa toda mais sofisticada. E na maquiagem mesmo a gente já entrou com maquiagem, que é tratamento e sofisticação. Mas me fala um pouquinho sobre essas tendências, sobre os produtos. Qual é o seu favorito nessa nova linha? Eu gostei muito da palette, assim. A gente fala muito. A palette, ela com aquelas sombras que tem... Deixa eu pegar uma aqui. A gente consegue fazer nove olhos diferentes com essas seis cores. E a palette já tá completa. Tá com dois blushes, seis sombras, a máscara e um batom. Então assim, no estojinho e quando acabar a gente pode tirar aqui. E ainda fica uma necessairezinha pra ter em casa. Não, sem dúvida. E aqui as clientes elas já estão experimentando essa nova maquiagem. Já, a gente já tá falando toda de coleção. O curso é todo baseado na coleção Lumiere, que é o Outono Inverno, no Boticário. Então a gente vai dar dicas sobre toda a coleção. E é o passo a passo que elas vão estar se automaquiando. Não é só um curso que elas assistem, elas também fazem. E se retiram e fazem de novo. E todo mundo sai maquiado e lindo daqui. Agora a gente tem uma novidade, gente. A Adriana agora, ela não vai ficar só em Natal. Ela vai ficar viajando por aí. Porque o Boticário realmente, merecidamente reconheceu o seu trabalho. E é bacana a gente falar isso. Bacana perceber que você é daqui. Que tá levando o nosso nome aí pelo Brasil. Pois é, teve uma seleção. Foram 120 pessoas que se inscreveram. Da 120 ficaram 7 maquiadores nacionais. E a gente é da equipe de Fernando Torquato. Então Torquato passa pra gente. E a gente repassa daí pelo Brasil. Eu fiquei mais na região Nordeste. Então tem muita coisa boa aí, gente. Pra gente ainda falar sobre Boticário. Sobre maquiagem. E a Adriana vai estar sempre em contato. Pra gente estar falando sobre essas novidades. E ensinando a você como usar esses produtos. Não é isso? Com certeza. Obrigada, Adriana. E sucesso. Agora vocês ficam com imagens do curso. E de como é fácil, né? É bem fácil. Recomunicado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.